A ocorrência de crime contra a vida vem do Vale do Jequitinhonha. Presta atenção que na cidade de Itamarandiba, um homem de 44 anos também foi baleado no meio da rua. É. O repórter Fantoni Peixe está chegando com os detalhes. Ô Fantoni, amigo, bom dia, barra boa tarde pra você. Eu estava falando aqui há pouco do homicídio que aconteceu em Governador Valadares, de dia com sol quente no meio da rua. Esse que você vai contar é em outra cidade, outra região e também no meio da rua, né, Fantoni? Boa tarde, amigo. Boa tarde, gente comédia. Boa tarde a todos que nos acompanham pelo Balanço de Arão. Esse crime aconteceu na Avenida Florestal, no bairro Florestal, na cidade de Itamarandiba. Segundo informações, duas pessoas que tinham a desavença já há algumas semanas, eles se encontraram ontem e depois de um atrito verbal, uma delas, uma das pessoas, sacou uma arma e efetuou vários disparos. Pelo menos dois acertaram a vítima de 44 anos, que foi levada para o hospital da cidade, está em tratamento sem risco de morrer. Mas, Nicomedes, veja bem a que ponto chega a situação. Se as pessoas têm uma desavença a ponto de exaltar os ânimos, por que não procurar as autoridades? E aí, agora, a mesma autoridade que poderia resolver aquela situação, evitar um crime de homicídio tentado, agora vai resolver essa situação. Então, o que as pessoas têm que fazer é procurar resolver as suas demandas pessoais, não deixar que os ânimos se acirrem a ponto de chegar a isso, o cidadão sacar uma arma, efetuar disparos de arma de fogo, porque, ao atingir a vítima, ao, de certa forma, resolver, em parte, ou complicar o que já não estava bom, você pode acertar, às vezes, uma pessoa que passava pelo local e não tinha nada a ver com essa história, Nicomedes. As autoridades vão apurar o caso e a polícia não deu muitos detalhes. Que motivação é essa desse atrito, dessa agressão, entre dois homens já de idade, uma vítima aqui com 44 anos, Nicomedes? O pessoal tem que acreditar mais na justiça e ter menos violência. Menos violência, né? Dialogar mais, né, Fantônio? Ah, qualquer que seja discórdia, seja por amor, né, o tal do crime passional, seja por questões financeiras, dívidas, seja por desentendimento por causa de futebol, por causa de outras coisas, né? Nós estamos falando aí com quantos minutos de jornal aqui, não deu dez minutos e alguma coisa, de dois homicídios, né? Um em Governador Rolandares, consumado, e o outro em Itamarandiba, aí, tentado, né? É, que coisa. Obrigado, viu, Fantônio?